ou sobre inscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições da qual foi desenhada como relatores. Projeto de lei 4.029 de 2017, segundo um relator, deputado Roberto Andrade. Projeto 21.22 de 2015, primeiro um deputado Roberto Andrade. Projeto 25.56 de 2015, primeiro um deputado Fábio Avelar. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação do parecer sobre a proposição e o receito de apreciação do plenário. Projeto de lei número... 4.029 de 2017, de autoria do deputado Rogério Correia. Deu como relator, passa a ler o parecer. Doutor e o deputado Rogério Correia, a proposição institui a zona da Mata Mineira como polo de agronegócio e de produção orgânica e de outras providências. Aprovada em primeiro turno, a forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda número 1 da Comissão de Água, Pecuária e Água e Indústria. Retorna agora. A proposição a essa comissão para dela receber o parecer de segundo turno no termo do artigo 189, parágrafo 1º, combinado com o artigo 102, inciso. 13º, o regimento interno, segue a aneca de redação do vencido, que parte desse parecer. Conforme a manifestação, primeiro turno, a proposição com os aprimoramentos trazidos para o institutivo número 1 e pela emenda número 1, apresenta diversos dispositivos que diretrizes, que visam sua maior parte, promoveram o incentivo econômico daqueles territórios de desenvolvimento. Entre eles, destacamos o fortalecimento da organização e da sociedade civil. Entendemos que não há fato novo que justifique qualquer alteração no texto do projeto aprovado por essa Casa de primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 4.029, 2017, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a segunda foto da hora do dia, que compreenda discussão e votação que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 11.602, 2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer que seja formulado o voto com a Câmara de Dirigência de Itajubá, pelos 46 anos de sua votação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião para hoje, às 14h30. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a lavatura da área e encerra o trabalho. Obrigado. Obrigado.